E aí povo abençoado, hoje o vídeo é da Gradiente GSP 200. Hoje estamos aqui na Casas Bahia do Partagem Shop em Mossoró. Vamos falar todos os detalhes dessa caixa, vamos colocar ela para tocar, vamos falar os pontos que ela deixou a desejar e vamos falar os pontos positivos dessa caixa. Então ó, eu vou puxando pra ela. Tô gravando aqui no meio da loja galera, então se chegar cliente aqui e vinha olhar a caixa, eu pausa o vídeo, se você tiver muito barulho e depois continua. Mas nós gravamos assim mesmo, na tona. Então vamos falar todos os detalhes dessa caixa aqui. Você que está pretendendo comprar essa caixa aqui, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Fica até o final do vídeo que você já vai sair encaminhado para comprar a sua caixa. Vamos falar parte de acabamento logo. Aqui ela conta com dois woofer de 3 polegadas. Aqui um plástico bastante rígido. Aqui uma imitação aqui de cobre. Aqui a parte aqui do tecido é um naio. Deixa eu diminuir mais aqui. Aqui as alçazinhas para conectar os ferrinhos para conectar as alças. Nome gradiente. A logo e a marca, tudo junto. Parte de baixo aqui ó. Tem as borrachinhas para ela ficar fixa e não ficar escorregando num canto. Aqui na lateral, ela fica com o LED aceso. Você também tem a opção de desligar. E esse detalhe aqui, dourado aqui, muito bonito galera. Que é essa linha, é a linha cobre. A linha cobre da gradiente. Então, essa daqui, o modelo dela é GSP 200 Explosion. Esse modelo aqui dessa linha cobre tem esses detalhes aqui em cobre e eu acho muito bonito. Tanto as torres de som também, como essa daqui portátil. E ainda tem a versão dela também que eu estou esperando ter a oportunidade de pegar ela para me gravar o vídeo. Então, esse detalhe aqui, dourado aqui, dá um charme muito sofisticado a caixa. Ela é muito bonita, pessoalmente. Um detalhe assim, bem refinado mesmo. Uma caixa que se mostra ser de muita qualidade. Os dois drives na lateral. Nessa outra lateral aqui, do mesmo jeito. E é isso. Não tem muito o que mostrar aqui não. A parte de trás aqui. Do mesmo jeito também, nalho. A parte de cima. Esse botão aqui, se eu pressiono e seguro, ela diminui o volume da música. Se eu quero aumentar o volume, eu pressiono o botão mais e seguro que ela aumenta. Agora, se eu aperto uma vez e solto, ela adianta a música. Se eu aperto esse botão de menos uma vez e solto, ela volta a música. Aqui o LED. Eu aperto aqui uma vez. Ele desliga. Aperto outra vez e liga. Pronto. Só tem essa opção. Na minha opinião, eu gostei muito. Básica, discreta. E não é um negócio muito enfeitado e deu um charme mesmo para a caixa. Eu gostei desse estilo de iluminação aqui. Então, o botão para iluminação. Esse botão aqui, play e pause. Também, se ela estiver no modo rádio FM, você aperta e pressiona por alguns segundos que ela vai sintonizar as rádios FM. Se você estiver na rádio FM e quer pular de uma estação para outra, você aperta o botão mais e solta, que ela pula a outra estação. Se você quer voltar, aperta o botão menos e solta. Quer aumentar o volume do mesmo sistema. Segura o botão aqui. Segura pressionado e pronto. Ela vai aumentar. Agora, se apertar rápido, ela passa a música ou passa a estação de rádio. Esse botão aqui, esse aqui é para mudar para a rádio, para o pendrive e para o bluetooth. Esse botão aqui é a função TWS, que você conecta com outra caixa, nesse mesmo estilo aqui, dobrando a potência. Falando em potência, a gradiente declara aqui que ela tem 50 watts de potência nessa caixa. Então, é para ser muito forte. Vamos ver na hora do som aqui. Esse botão aqui, você liga e desliga a caixa. Esses daqui são o nível, esses pontinhos são o nível de bateria. A caixa estava descarregada, infelizmente. Mas, consegui aqui com a equipe aqui das Casas Bahia. Conseguimos deixar a caixa aqui em ponto de bala e já carregar para a gente fazer o vídeo. Então, ninguém faz vídeo aqui só não. Sempre tem uma equipe toda por trás. Essa tampinha aqui, quando o pendrive não está conectado, nem USB para me tampar, deixar vedado aqui, não entrar poeira. Ela vai ter uma entrada para a pendrive. O pendrive está conectado. Uma entrada micro USB para carregar a caixa. A duração de bateria dessa caixa, galera, em 50% do volume, ela vai durar 6 horas. Assim, a gradiente promete. E 100% do volume, ela vai durar até 3 horas no máximo. Essa luzinha vermelha aqui, quando ela estiver 100% carregada, ela vai apagar. Quando a caixa está carregando, a luz fica vermelha, indicando que está carregando. Aqui, ela tem uma entradazinha auxiliar. O que vem na caixa vai ser o manual, termo de garantia, alça, que eu acho bacana. Para a galera, para a gente não ficar levando na mão aqui, acho bacana essa alçazinha aqui. Cabo auxiliar e o cabo dela que está conectado aqui na energia. Você pode carregar com a fonte do seu carregador mesmo de celular. Deixa eu botar aqui. Já vai passando aí, galera, na lateral do vídeo aí. Altura. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir rápido, eu puxo para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Estou puxando aqui no celular a colinha. Vamos lá. O peso da caixa, 2 kg, 270 gramas. A largura, 34,5 cm. A altura, 14,5 cm. A profundidade, 14 cm. Agora vamos colocar ela para tocar e no final falar o que deixou a desejar e os pontos positivos dela. Antes de eu aumentar o volume aqui, galera, só reforçando. Onde você vai encontrar essa caixa? Você vai encontrar nas Casas Bahia do Partagem Shopping Mossoró. Ela está por R$ 499,00. Então, venha, porque vale muito a pena adquirir essa caixa aqui. Se você não for da região aqui de Mossoró, se você não for do Rio Grande do Norte, você vai entrar no site casasbahia.com e vai encontrar essa caixa aqui lá no site das Casas Bahia. Vai ser com frete para a sua casa e dependendo da região vai ser frete grátis. Então, já adianto que vale muito a pena pegar esse produto aqui por R$ 499,00. Usem fones de ouvido. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.